Eu joguei Avatar Frontiers of Pandora, manos, é isso mesmo, e é óbvio que eu não posso falar nada ainda, tá? E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra compartilhar essa informação com vocês e também pra saber um pouquinho da expectativa de vocês com relação a Avatar Frontiers of Pandora. A primeira vez que eu vi eu achei, né, eu não vou falar nada, de novo, não vou falar nada sobre minha experiência de jogo, eu não posso falar. Estou preparando o conteúdo, já recebi as gravações, estou preparando e eu só queria falar um pouquinho da minha experiência, porque das primeiras vezes que eu vi os anúncios e eu tô vendo as coisas, a minha expectativa, elas sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem, mas eu percebi um negócio muito doido. Quando eu fiz os posts do Avatar Frontiers of Pandora, eu recebi muito feedback de pessoas que não necessariamente são gamers. Eu senti um impacto no público quase igual ao Hogwarts Legacy. Sabe quando você pegou toda aquela galera que não é gamer, mas que quer viver uma experiência, que é apaixonado pelo universo, pelo mundo humano? Até minha mãe uma vez viu falar comigo e falar, nossa, aquele jogo muito lindo que você tava jogando. Eu nem tava jogando, era só o trailer. Então, enfim, em resumo e de maneira bem curta e direta, é isso que eu vim conversar com vocês. Eu vim perguntar pra vocês, inclusive essas cenas que vocês estão vendo aqui são dos trailers, tá? Dos trailers oficiais soltados pela Ubisoft. Tem bastante conteúdo de Avatar Frontiers of Pandora nos canais da Ubisoft, tá? Então, não deixem de assistir caso você tenha vontade. Mas, assim, só pra eu entender. Eu tenho, né, a minha experiência com o Avatar, eu assisti o primeiro Avatar, eu fiquei encantado, como todo mundo. Era lindo, era maravilhoso. Esse último Avatar, esse segundo filme, o Caminho das Águas, né? Eu não gostei tanto, né? Não me pegou tanto. Ele é lindo, né? Ele é muito legal e tal. Mas não me pegou, não me pegou. Então, de novo, meu relacionamento com o Avatar, ele vai fazendo meio assim. Então, assim, emocionalmente falando, eu tenho uma conexão muito forte, porque eu fui com toda a minha família, né, na Disney. E a gente visitou, né, o parque do Avatar. E é surreal, né, visitar aquele parque. Tem um simulador maluco, tem, mano, muita coisa muito legal. Então, assim, eu tenho uma relação doideira com o Avatar, assim, né? É lindo, é maravilhoso. Mas, enfim, mas eu não sei realmente o quanto que ele impacta você, meu seguidor. E desde que eu mudei muito o foco dos meus jogos aqui, né, eu sei que eu também, às vezes, vou pra lá, vou pra cá. Eu quero muito entender um pouquinho de vocês, né, de qual que é o relacionamento de vocês com a franquia Avatar. E, consequentemente, das expectativas de vocês pra esse jogo da Ubisoft, tá? Eu tive uma experiência longa, então eu tenho bastante coisa pra falar. A Ubisoft deu bastante liberdade pra gente de jogo, tudo. Então, eu acho que tem bastante conteúdo pra eu abordar com vocês aí nesse vídeo, tá? Mas, de novo, só pra eu poder direcionar, pra eu poder lidar com todo esse bruto. E, pra quem não sabe, é sempre assim. A gente grava bastante tempo de jogatina, né? E desse bastante tempo de jogatina que a gente grava, a gente tem um limite de quanto que a gente pode usar. Então, vamos supor que eu gravei, tipo, duas, três horas. Eu não posso colocar as duas, três horas de gameplay aqui. Tem um monte de coisa que eu tenho que cortar, e mesmo as coisas que eu posso colocar, tipo, eu não posso colocar mais de 15 minutos, mais de 20 minutos. Então, é ter foco no que eu vou cobrir, no que eu vou tirar de curiosidade de vocês, porque eu sei que é um jogo que tá gerando muita expectativa num público geral. Tem o público gamer e tem o público não gamer, né? E eu quero realmente conseguir comunicar com todo mundo. Eu vi a importância disso com Hogwarts. É por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo e trocando essa ideia com vocês, pra gente ter um pouquinho mais de noção. Porque os trailers mostram muita coisa, mas sempre que eu vi alguma coisa dos trailers, eu fiquei muito confuso. E essa experiência elucidou muita coisa pra mim, esclareceu muita coisa pra mim. Certo? Então, é isso. Vídeozinho curtinho. Até porque hoje ainda eu tenho cobertura de... Eu tenho live de Alan Wake. Então, daqui a pouquinho estaremos ao vivo aí pra fazer live de Alan Wake. Se você não sabe, eu estou fazendo live todos os dias no meu canal da Twitch e também aqui no YouTube, tá? Então, eu tô fazendo a live em todas as plataformas aí. E eu quero muito manter essa linha de comunicação com vocês. Então, você que ainda não viu, não esquece de seguir, ativar o sininho. Não perder, né? E eu tô jogando vários jogos. Então, a gente jogou Mario Wonders. A gente jogou... Como eu falei, a gente vai jogar Alan Wake juntos. Zerei recentemente o Spider. Então, tem muita coisa acontecendo. Não, tem muita coisa acontecendo. Esse ano foi... Esse ano foi pauleira, né? E ele não tá aliviando. Temos o Avatar pra cobrir. Beleza? Então, mandem aí nos comentários o que vocês têm de expectativa. Lembrando, se você não tem expectativa nenhuma, se você não sabe nada disso, é só buscar Avatar Frontiers of Pandora. É um jogo que está com a Ubisoft. E tem bastante conteúdo desse vídeo que a gente tá vendo aqui. Eu deixei sem legenda, só pra ficar com a interface mais bonita. É um vídeo mais antiguinho. Mas ele tem um monte de informações de jogabilidade. Tem vídeo com resumo da história. Com onde ela entra no universo canone do Avatar ou não. Então, assim... Não fique boiando, tá? É bem tranquilo de você acompanhar. E aí vai vir o meu vídeo em breve. Não vou falar o prazo exatamente ainda, porque nem sei se eu posso. Mas em breve vem o vídeo com informações mais completas e mais complexas com essa oportunidade que a Ubisoft me deu. Tá? Aproveitar aqui e agradecer a Ubisoft. Sempre uma parceira muito fiel aqui do canal. E nunca me cobrando de nada, né? Então, nunca me impedindo. Então, eu fui 100% aqui honesto com vocês no review do Mirage. E eu sempre tenho muito espaço e muita liberdade pra trabalhar com a Ubisoft. E mais uma vez aí eu tive com o Avatar. Mas só vou falar isso por enquanto. Eu não vou falar nada da minha experiência. Fechou? Nos vemos em breve. Conto com o seu comentário. Cara, qualquer comentário que você fizer nesse vídeo me ajuda. Tipo, qualquer comentário assim. Ah, gosto de Avatar. Não gosto de Avatar. Nem sei do que você tá. Não importa. Qualquer comentário me ajuda a guiar meu vídeo. Fechou? É isso. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.